Música Andam na divins e são muito lentos Hoje vou cagar pra rimas com esse verso Falar de niggas que eu reconheço Que estão no business desde há muito tempo A dar um litro por esses guetos Se eu vou falar de mim eu vou falar do preto Falar de NG eu vou falar de versus Falar do build eu vou falar de preto Do big nail eu vou falar de tempo Do fly squad que eliminou os rappers Ui na moto que nos pôs nas telas Do vui vui quando lançou a Eva Luz que lá riu num beat de droppers Acordei uns bich niggas Acordei uns puz Leonardo da Vinci Me chame Leonardo da Vinci Acordei uns bich niggas Acordei uns puz Leonardo da Vinci Me chame Leonardo da Vinci Aqui é a minha caneta por vocês Incluí-me nos reis Sem escrever Mais de um milhão de versos de RPL Pra um matrimônio com os beats do 2R Vi quando que eu sou vos posto é PM As 3 da manhã com os neves em pele Curti do move da Latino Records E o prodígio e o cage na back com penda Propos menaces Zulu o nigga ligou o pisca Rapper empresário no sol já não é turista Jude com ascensão e minha influência de todo o insta O meu homologo se escapa com sem as rimas Aiola era hoje por todos os hits que fez na vida E olha que são muitos Mana não lhes liga Pra ti meu boy canita O mal é fala em cima Pra dois do negro o beijo Acordei uns bich niggas Acordei uns puz Leonardo da Vinci Me chame Leonardo da Vinci Acordei uns bich niggas Acordei uns puz Ei Leonardo da Vinci Me chame Leonardo da Vinci N.B. Music E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí